Olá pessoal do grupo Orquidófilos do Brasil. Gente, hoje eu vou falar para vocês como tá dividindo orquídea, tá? Fazendo o corte de orquídea. Que eu tenha a falenópolis, falenópolis não tem como fazer corte, então eu vou fazer dessas bem faltam aqui ó, tá? Essas plantas todas elas floresceram, não foram vendidas e foram a primeira floração. Então agora eu vou dividir elas em vasos menores para estimular o crescimento e também para estimular a floração. Então a primeira coisa, eu vou tirar todas elas do vaso. Então gente, ó, então aqui primeiro eu tirei todas do vaso, eu tirei o substrato, o substrato fibra de coco moída eu pus aqui, aqui tinha musga eu pus aqui e a casca de pinos ali. E agora eu vou dividir elas, já fazer o corte, né, com o auxílio de uma faca. Lembrando que toda planta na divisão é interessante que tenha pelo menos três bulbos, tá? Pessoal, quando você separa uma planta, sempre fica essa marquinha aqui, né, que estava unindo uma na outra. Ó, igual aqui ó. Então é sempre bom estar colocando canela em pó no lugar desses cortes, tá? Igual aqui, ó. Por quê? Para cicatrizar e para não ser uma porta de entrada para fungos, sabe? Onde foi feito o corte, igual aqui, ó. Está mais evidente ainda, ó. Ó. Porque se não entra fungos e bactéria. Se você não tiver canela aí na sua casa, você pode estar usando pasta de dente, creme dental, tá? Passar também para poder secar. E o importante é que no dia que você faz o replante, que você não regue a planta. Que você regue no dia seguinte, né, que essa parte aqui já vai estar bem sequinha. Aí você faz a rega, tá? Gente, como eu disse, falenopsis não tem como fazer corte. Ela dá muda pela haste. Eu cortei um pouco da haste, coloquei canela aqui em cima também. E duas delas eu vou estar colocando nesse tronquinho de café, tá? Trouxe um pouco de musgo para pôr embaixo, para não ficar sem umidade. E já preparei o toquinho, ó, já furei com a furadeira, já coloquei um gancho para pendurar. E vou fazer e mostro para vocês. Então, gente, aqui eu já coloquei as duas falenopsis, eu coloquei o musgo no fundo para ter umidade sempre. Eu sempre amarro com esses barbantes, ó, que são de algodão. Esses barbantes tem papelaria, algumas pessoas usam para fazer crochê, porque eles em três, quatro meses, eles já começam a se decompor. E é o tempo de soltar a raiz nove e grudar aí no toco, tá? Então, tá aqui, eu vou pendurar ela já no orquidário. Então, aqui, pessoal, ó, essa outra falenopsis vai ficar nesse vaso de barro, vai ficar em cima da bancada. Então, não tem problema ficar pesado. Então, eu vou colocar pedra brita no fundo. Um pouco dessa fibra aqui com o musgo, só um pouco, não tem problema. Um pouco de casca de pinos. Vou plantar ela aqui agora. Que, como eu disse, ó, ficou um vaso mais pesado, mas não tem problema, porque vai ficar em cima da bancada. Agora aqui, pessoal, ó, era um pedaço de uma tábua de carne que eu vou tá plantando denfal. Só que no fundo eu vou colocar musgo pra manter a umidade até a planta, é... soltar raízes, né? Ó, gente, como ficou. Esse barbante não tem problema, daqui três meses ele já se decompõe e vai ter só raízes da planta aqui segurando ela. Esse vaso aqui, ele tá quebrado aqui do lado, ó, mas ele também vai ficar na bancada. Então, eu vou fazer ele um pouco mais pesado. Então, aqui tem no fundo pedra, aqui aquela fibra de coco misturado com musgo, ó, um pouco de casca de pinos, ó, ficou bem firminha essa muda. Veja que tá com três bulbos, sempre deixo três bulbos ou quatro, nunca menos, nunca menos que um, nunca um, de dois pra cima. A gente tá fazendo de duas em duas e já levando pro orquidário, porque aqui o espaço é pequeno. Aqui, pessoal, o barbante que eu uso é esse, ele é vendido em rolo assim, rolo menor e rolo de um quilo. Agora eu vou plantar mais uma nesse pedaço de chachim. Lembrando que esse chachim aqui, ele já foi achado da natureza, morto, tá? Não foi cortado, é crime hoje tirar chachim da natureza. Aqui, pessoal, eu vou plantar mais uma nesse vaso, ó. Só que como ele é de barra, é pesado, pra não ficar mais pesado, eu coloquei a drenagem isopor. Então, ó, ficou assim, essas duas. Coloquei essas duas menores, ó. Uma no vaso e outra no chachim. Vou pôr uma nesse pedaço de madeira, ó. Então, aqui, ó, plantei mais essas três. Esse vasinho aqui, que tá com quatro bulbos. Esse aqui com três. E essa aqui no toquinho. Veja, todos com três bulbos ou mais. Então, pessoal, aqui eu terminei, ó. Esse aqui ficou só dois bulbos, mas ele tá bem bonito, né? Porque uma arrebentou, caiu no chão e arrebentou, soltou. Aí, o que se soltou, eu coloquei aqui sozinho, ó. Ó. Tocou. Duas aqui. Tá replantado. Aqui tem três. Um menorzinho, dois grande. E aqui também. Enfim, todas replantadas. Lembrando que algumas era, tipo, uma planta virou três, né? Com essa divisão. Então, pessoal, aqui também as plantas, ó. O que eu tenho a dizer? Se a pessoa cultiva orquídeas, só pra sua apreciação mesmo, não convém fazer divisão de plantas. Porque aí, quando você vê que o vaso tá pequeno, você simplesmente vai lá... Gente, esses galhos que eu tirei das falenopes, eu coloco eles dentro de um vaso. Enfio eles dentro de vaso, que é bem mais úmido. De vez em quando, eu tenho a sorte de soltar cakes, de soltar mudas. Mas não é toda vez, tá? É... Então, assim, não convém fazer essa divisão. Essa divisão, ela é boa pra quem vende planta, né? Porque ao invés de uma, você vai ter três. E estimula também a brotação. Aqui tá o meu orquidário. Ele tava meio descuidado, porque eu tive grávida, né? Não cuidei, mas agora eu voltei a cuidar das minhas plantas. Tô jogando água, jogando adubo, logo elas se recuperam. Aqui, ó. Tem umas com flores, ó. Ó. Essas vandas aqui. Saiu flor até um mês, tá saindo de novo. É... Tem bastante epidêndrio com flor. Olha que coisa mais linda, ó. Essa aqui já tá abrindo. Olha que planta maravilhosa, gente. Então, é isso aí, ó. Sobre... Tem cápsula de semente, ó. Sobre, é... Divisão de orquídea, né? Divisão e replante de orquídeas. Divisão e replante, ó. Harvey Sánchez. Virisão e replante.